O Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo sediou no dia 8 de agosto o primeiro seminário pela promoção da vida e o fim da violência letal de crianças, adolescentes e jovens na cidade. O evento foi destinado para os profissionais que atuam nos conselhos tutelares, centros de referência especializados de assistência social e todas as áreas que envolvam a luta contra a violência. A realização da atividade foi da Prefeitura, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. A programação do evento foi composta pela apresentação do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, o PP-CAM, com esquete teatral do grupo Bando de Teatro Insano. E também pela palestra com o sociólogo e consultor da Unesco, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Binomayurá. Durante todo o evento, debates foram promovidos com o intuito de aprofundar o estudo do tema. Regiane Oliveira, participante do evento, comentou sobre o seminário. Eu vim assistir, eu fui convidada, né, porque eu ouvi falar, tá, do órgão PP-CAM e eu não sabia o que que era, né. Aí foi explicado que é de proteção, né, ao jovem ou adolescente, tá, em risco de morte, né. Eu acho um projeto muito importante, tá, e também, assim, ó, tem que ser melhor divulgado, né, porque se fecha mais dentro dos lugares onde ele assiste, né. E não é aberto a todas as pessoas. Então, quer dizer, parte do conselho tutelar, a partir do conselho tutelar, as pessoas ficam sabendo, né, porque da entidade PP-CAM, o que que ela faz, o que que deixa de fazer, tá. Uma coisa que eu gostei muito, que não é só, assim, o PP-CAM é o fim, tá, é por finalidade o fim, né. Mas eles também dão muito, ao seminário, todo o pessoal que falou, que debateu, muito preocupado com a prevenção também, né. Pra que não chegue lá no fim, tá, porque, na verdade, daí, o que que eles, eles, assim, estão apagando fogo, né. E, na verdade, nós temos que começar lá do princípio, resolver o problema, né. Então, eu achei muito interessante, porque é o que mais que se pergunta, né, o porquê da violência, por que que a violência tá aumentando, por que que isso tá acontecendo, né, é o que mais se pergunta, nós nos perguntamos, né. E tá todo mundo preocupado. Então, eu fiquei feliz, sabe, porque não foi só, né, o final, sabe, não foi só a entidade PP-CAM, mas sim, eles querem também resolver o problema, começar a solucionar o problema do início. Então, foi muito válido, eu, pra mim, foi. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.